Música Ministro Coordenador Assunto Econômico Continuabudo, Proposta Decreto-Lei, Conaba Contra Trabalho Infantil. Proposta Decreto-Lei Contra Trabalho Infantil, Nebe Ministro Coordenador Assunto Econômico Continuabudo, Hela, dificulta serviço Instituto Defesa dos Direitos da Criança, ato processo indivíduo no Grupo Nebe, fo serviço balabaric minoridade xirã. Presidente Índica, Dinora Granadeiro Hateten, to agora Ministro Coordenador Assunto Econômico, sidoc fo informação gruma ba parte Índica, conabaração fundamento sidoc apresenta esboço lene ba Conselho Ministro, rode discuti no aprova. Primeiro, mas que tem que ir a lei ruma, nebema que regula conabara, bando, la barriquera francesa, o bando, envolvimento la barriquera e ir a comércio. E dané, o governo tem que dar atenção para dané. Esforço balum, a mi halla ona. Serviço ramuto com a Comissão Nacional Contra Trabalho Infantil, apoio a USEILO, UNICEF, no Plano Internacional. A mi desenvolve ela e tabolo de um decreto-lei, draft decreto-lei, para Contra Trabalho Infantil, no Plano Ação Nacional Contra Trabalho Infantil. Né bema que ia a minha entrevista roto, ao sempre menciona, ia a ela ministro me cai na mesa, tô em Lóron, quase tina enrua ona. É, dra esboço, né? Tô agora sidoc clori ba, apresenta ba Conselho Ministro. E dané, preocupações bot, ba Amit, tamba, lei dané, bele, fobibam, ba inserção, sira, makhalo o serviço, né? Podendo ne, bele, atender dia, ha, fo espaço ba inserção, bode bele, controla la barriquera, ou inanaman sira, ou ema adulto sira, ne bema utiliza la barriquera, e ha, a comércio niang. Dinora Granadeiro considera, Trabalho Infantil e Timor-Leste Barak, tamba, impacto, húsi economia, inanamanian, ne bela suficiente, nuné, obrigado, la barriquera, tenkala o serviço, húdi bele, ajudamos, economia, umalaran. Tudados, Trabalho Infantil, húsi tinan, lima, tosanu, luresinhito, ea Timor-Leste, maioria, húsi município, aleu, ainaru, hermera, covalima, noraiuam. Agustin da Costa, Jemen. Amen.